Opa, Avelino, você tá vendendo o Spoofer HWD bom aí, né? Nossa, Spoofer HWD bem do bom, né? Tá bom esse Spoofer HWD, né, Avelino? Porra, Avelino, você tá vendendo um bagulho que é... O cara deve ter te roubado, mano, que a gente vendeu isso aqui, velho. Isso aqui os executores não fazem nada, mano. Eles analisam o arquivo inteiro. Tá muito ruim isso aqui, Avelinozão. É isso, tamo junto, pai. É isso, tamo junto.